Boa noite. Durante séculos o mundo contou sua história a partir dos documentos impressos e imagens. Depois vieram os registros orais através das gravações de discursos, entrevistas, programas radiofônicos e outras formas sonoras de comunicação. Há um outro espectro sonoro que se reconfigura com o passar dos tempos. Ruídos de carros, buzinas, aviões, máquinas e motores de diferentes utilidades, shows artísticos, sons de todo tipo, principalmente dos aparelhos eletrônicos e digitais. Os sons da natureza e sons produzidos pelo homem vão criando uma paisagem sonora que impacta na vida de todos. No programa de hoje vamos falar sobre a evolução dos ruídos e sons no ambiente das cidades. Os incômodos provocados por vizinhos barulhentos, o som que faz bem e o som que prejudica a saúde. Consequências da poluição sonora e da audição fora dos padrões para a vida das pessoas. Para compor a mesa convidamos Ruskin Freitas, doutor em arquitetura e urbanismo e coordenador do Laboratório de Conforto Ambiental, LACAM, da UFPE. Eddeise Gurgel, médica otorrinolaringologista, condutorado pela USP e professora do curso de medicina da UNICAP. E Alanei Figueira, chefe do setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. O número de WhatsApp para você enviar perguntas ou sua opinião é 81-988-307098. Repetindo, 81-988-307098. E para você acompanhar o programa pela internet, o endereço eletrônico é www.ufpe.br barra NTVRU. Bem, sejam bem-vindas e seja bem-vindo, professor Ruskin. A gente tem uma perguntinha, né? Antigamente os sons eram mais saudáveis, eram mais agradáveis de se ouvir e eu não estou falando aqui de música necessariamente, eu estou falando o som que nos rodeia, o som que está no nosso entorno. Eu gostaria de começar esse programa trazendo um pouco a tua opinião sobre isso. Certo. Os dados mais antigos a respeito de sons e ruídos na cidade datam da Roma antiga, quando tinha o som dos cavalos, o som dos ferreiros e isso se transformava em ruído, portanto era incômodo se estava na cidade. No campo, tanto antes quanto hoje, a gente tem o som dos pássaros, dos animais, que normalmente é visto como uma coisa boa. Esses sons que você fala lá da antiga Roma, você está se referindo aos sons na rua, no movimento das pessoas, eram esses trotes dos cavalos e em outros momentos você tinha também os gritos das pessoas sendo queimadas na fogueira, né? Também. A gente teve muitas situações aí em que o som, ele deve ter marcado muito. Esse som, ele traz para a gente uma memória sonora, que é uma memória que marca todas as pessoas. A gente tanto lembra das fotografias, como lembra das paisagens de antigamente, mas a gente tem algumas memórias sonoras. Quais são as memórias sonoras na tua história, Ruskin? Na minha história, eu nasci em cidade do interior, né? Então, em geral, era mais silenciosa do que aqui em Recife, por exemplo, que eu moro no centro da cidade e estou acostumado com os ruídos urbanos. Mas uma coisa interessante para a gente também pensar é a diferença de som e ruído, que o som é desejado, é agradável e normalmente o que a gente chama de ruído é aquilo que é indesejado. Então, morar no centro, eu desejo e eu gosto. Então, para mim, não é tão incômodo quanto para outras pessoas. Então, é interessante fazer essa diferenciação também. Hoje, você já sente a necessidade desses ruídos urbanos para poder você se sentir pertencente a um universo urbano. Seria mais ou menos isso? Sim, seria mais ou menos isso. Doutora Elideise, e a senhora, qual a sua memória sonora? Olha, primeiro, é bom a gente conceituar que o ruído, dependendo da intensidade que ele tenha, ele não é tão lesivo e não é tão incômodo. Porém, se você persiste num ambiente com um ruído acima de 85 decibéis, você passa a ter um incômodo e um estresse com relação a esse ruído ou a esse som. Eu acho que um som muito agradável da minha infância eram as cantigas de roda. Porque, na minha época, a gente conseguia brincar na rua. Eu sou paulistana e eu morava numa casa onde todas as crianças, à tarde, elas saíam e a gente cantava muito. Então, a música e a melodia, elas remontam muito à minha infância. E as histórias também que a minha mãe contava, que eram muito boas de se escutar. É interessante isso que você fala sobre essas cantigas que marcam. E é interessante a gente lembrar que em qualquer lugar onde as pessoas estejam, sempre há esses sons que reverberam. Possivelmente, as crianças que moram na zona da mata e que escutam aqueles sons das sambadas de maracatu, elas ficam com aquilo na sua memória afetiva. Então, vamos para Yalane. Yalane, conta um pouco essa tua história em relação às memórias sonoras. Para mim, as cantigas também fizeram parte da minha história, quando criança. Eu sempre morei em zona urbana, mas a minha família, por parte de pai, é toda do interior. Então, eu tenho uma lembrança muito boa nos nossos finais de semana, quando passávamos no interior, onde esse som da natureza, ele me deixa muito tranquila. Então, ele me traz uma boa lembrança. Bom, você já colocou um ponto interessante. Um som da natureza te deixa tranquila. Então, a gente começa a falar aqui de uma relação entre o som e qualidade de vida. E pega muito pela tua área, não é, Ruskin? Que é a área que trata muito de conforto ambiental. O que é, na verdade, o conceito de conforto ambiental dentro de um curso como o curso de arquitetura e urbanismo? Agora, é uma pergunta longa que pode fazer com que você me dê uma resposta um pouquinho maior do que aquela primeira, senão a gente não consegue fazer uma hora de programa. O conforto ambiental é um estado de bem-estar. E esse estado, ele vai depender de vários fatores, fatores ambientais, fatores econômicos. Tem o aspecto psicológico e o aspecto físico. Então, é um conceito que, lá na nossa disciplina, no curso, ele se estende durante horas e horas. Para a gente trabalhar esse conceito de conforto ambiental. E se divide em várias áreas, a térmica, a lumínica e a acústica. No caso da acústica, então, a gente trabalha as diferenças de som e ruído. Quando a gente se sente bem com um determinado som e quando a gente se sente mal com um determinado ruído. E isso, muitas vezes, tem diferenças, porque o mesmo som pode ser agradável para uma pessoa e desagradável para a outra. Não só pela intensidade, mas também pelo tipo. Às vezes, até o silêncio chega a incomodar algumas pessoas que, psicologicamente, ficam inseguras, ficam assustadas. O que pode ser aquilo que está um pequeno barulho e uma folha batendo numa janela na madrugada pode ser tão assustador quanto um grito. Então, tem vários tipos de sons e ruídos que podem ser estudados. Na arquitetura e urbanismo, a gente estuda o conforto ambiental muito pelo aspecto de se trabalhar formas, trabalhar os espaços, como esses espaços são utilizados pelas pessoas, qual a tarefa que vai ser desenvolvida em cada um desses espaços. que, em alguns momentos, a gente desenvolve uma tarefa que precisa do silêncio, precisa da concentração. Em outros momentos de lazer, então, pode extravasar em termos de som e ruído. Então, vamos fazer o seguinte. Depois a gente vai mapear um pouco mais essa questão de como que isso se dá na prática. Como que um aluno que se profissionaliza, ele leva isso para o mercado e para a vida das pessoas. Doutora Erides, som bom e som ruim, o que seria, na verdade, essa distinção, essa diferenciação? É, às vezes, isso também, ele remonta muito às experiências e à cultura de cada povo. Então, às vezes, um som que é incômodo para uma determinada cultura, para outra cultura, ele se torna agradável. Mas eu começo a insistir novamente na intensidade e no tempo com que você vai estar exposto a um determinado som ou ruído. Então, nós vamos dar um exemplo muito típico de um som urbano que é utilizado pelos headphones. Então, às vezes, os adolescentes, eles adoram utilizar música para não incomodar ninguém e, às vezes, até em sua própria casa. E eles utilizam fones de ouvido. Quando só ele está escutando aquele som, ele coloca esse som numa intensidade muito alta, muitas vezes acima de 85 decibéis. E aí, a gente já, falando na área médica, a gente já tem vários trabalhos mostrando que, futuramente, nós vamos ter uma geração de surdos, de pessoas com déficit auditivo, perdas auditivas e também, às vezes, com surgimento de doenças pela intensidade do som. Então, mesmo o som sendo agradável, você precisa controlar a intensidade dele, mesmo ele não sendo um ruído, ele sendo uma melodia, dependendo da intensidade dela, ela pode levar a uma lesão no seu ouvido e ao surgimento de algo desagradável, que é o zumbido. E também é o tempo de exposição, né, doutora? Tempo de exposição, mais de duas horas por dia. Isso aí, por um tempo, dois anos, isso já pode levar a uma lesão. E fica difícil você ter um certo controle sobre isso, porque ele é muito particular, muito individual. É só individualizado e pessoal, exatamente. Quando isso chega na infância? A gente já vê, às vezes, crianças bem novinhas, né, ali, oito, nove anos já, usando esses aparelhos. É preciso que os pais redobrem a atenção para evitar danos a essas? Completamente. E hoje em dia, a gente tem um outro agravante, que são os jogos virtuais e interativos. Então, as crianças, elas usam o fone para se comunicar com outras. Os jogos, eles têm tiros e ruídos, que aí não são, mas são ruídos intensos, de alta intensidade. E é toda uma rede de crianças, a partir dos oito anos, que utilizam esses jogos. Então, os pais têm que ter cuidado, realmente, com a intensidade dos jogos. Aí, ali, você tem dois universos. O universo de um som numa intensidade muito alta, que não é percebido. Que é agradável. É, que não é percebido por quem está do outro lado, né, como o pai que está vendo ele jogando, mas não tem a menor noção do nível em que aquele ruído se encontra. E é importante esse pontuar, porque como está no headphone, o pai, eu acho que às vezes não tem noção da altura, né, que está aquele ruído próximo ao ouvido da criança. E nos jogos, quanto mais alto, para eles é mais... Mais, maior a intensidade, mais estimulante é para eles. E às vezes a gente tem uma associação de lesões com o tempo prolongado da exposição. Essas crianças ou adolescentes chegam a ficar seis a oito horas, às vezes, num final de semana, utilizando. E aí, há casos de crianças, além de já com lesões auditivas, estresse acentuado e diplopia. A alteração ocular também, não só auditiva. Bom, a senhora trouxe uma palavra que eu vou deixar para a gente explorar um pouco mais ela lá na frente, que foi esse estresse acentuado por conta... Do ruído. Do ruído, né? Vamos pegar um pouquinho a área da Yelanei. Yelanei, a gente estava falando aqui de um som que ele é muito particular, que ele é muito individual. Inclusive, nos ônibus, se pede que as pessoas ouçam as suas músicas e os seus ruídos, né? É, os seus ruídos, que às vezes é ruído. Porque você pode mostrar o ruído lá de uma forma muito individual. Mas, ainda assim, tem pessoas que pegam aparelhos de som, ou, às vezes, até o celular, e botam, pum, pipocam ali para todo mundo ouvir. Pode isso, não pode, né? Não, então, a gente tem que levar sempre a questão do bom senso e do respeito ao próximo, né? Existe, inclusive, legislação que delimita esses níveis de ruído, né? E que determina limites para que as pessoas consigam respeitar através de uma determinação legal, né? Em Recife, por exemplo, a lei, o Código do Meio Ambiente, ele determina que, durante o dia, né? De seis da manhã às dezoito horas, esse ruído, ele é permitido em até setenta decibéis, né? A partir das dezoito horas até seis da manhã, onde, normalmente, né? O silêncio, ele vai ficar mais impactante, qualquer ruído, ele se acentua mais. Então, ele é permitido até sessenta decibel. Isso de dezoito às seis da manhã. Às seis da manhã. É. E é válido pontuar que sessenta decibéis é bem limitante, é bem crítico esse... Se for... Algumas pessoas até criticam a legislação, porque se a gente for fazer uma leitura aqui, vai dar próximo dos sessenta, né? Então, é baixo. Eu posso usar a expressão baixo? Eu sei que tem... Pode. Alto e baixo. Baixa e alta intensidade. Intensidade, né? Alto e alta intensidade. Então, assim, não é muito intenso, né? Não, é. A legislação determina sessenta e sessenta é um ruído que é bem próximo do silêncio, Mas para que é isso? É para que à noite, de dezoito às seis da manhã, tenha-se um conforto, né? Com relação aos níveis de ruído propagado. No senso comum, as pessoas costumam dizer que você pode fazer barulho até às 22 horas. Não. Não existe essa coisa de 22 horas. Não. Inclusive, como o nosso colega colocou no início, às vezes um ruído menor que sessenta incomoda a uma determinada pessoa. E essa pessoa, ela tem o direito de ter o seu sossego preservado, né? Então, a lei determina esse valor como diretriz, mas se por um caso você se sente incomodado, né? Você pode, isso caracteriza uma perturbação de sossego, não um crime de poluição sonora. Vamos ouvir o Ruskin? Depois eu quero complementar um pouco dessa tua fala, porque a gente explorou muita coisa de quem bota seus sons lá dentro do ônibus e acabam incomodando as outras pessoas. Não apenas pelo ruído, mas pela qualidade do som que às vezes pode não agradar, né? Aquele outro parceiro rusco. Eu queria só chamar a atenção, assim, para... Porque a gente começou a falar de decibéis, eu não sei se todos entendem esse nível. Então, assim, as pessoas conversando como nós estamos aqui, então estaria em torno de sessenta e cinco decibéis. E o nível de uma rua comum, sem ser as vias arteriais, estaria em torno de setenta decibéis. Então, quando a legislação coloca esses níveis de sessenta e setenta, então estão em uma média. Nas avenidas de Recife, a gente teve a oportunidade lá no Laboratório de Conforto Ambiental de fazer medições. E nas principais avenidas de Recife, como a Avenida Conta da Boa Vista, Mascarinhas de Moraes, Caxangá, estão sempre acima de setenta decibéis. Então, como cumprir com essa legislação? Mas, Rodário, esse horário é noturno ou essa ferição? É diurna. Diurna. Diurna é setenta, né? Mas essas avenidas estão predominantemente acima. Então, entra o papel da arquitetura e urbanismo ao lado da legislação. Isso, ótimo. A gente continua essa nossa conversa daqui a pouco, porque a gente faz um intervalo e volta falando sobre poluição, sobre os sons da cidade e tudo isso que estiver relacionado. Então, a gente volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Os Sons da Cidade. Participam Ruskin Freitas, doutor em Arquitetura e Urbanismo e coordenador do Laboratório de Conforto Ambiental da UFPE. Erideise Gurgel, médica otorrinolaringologista, condutorado pela USP e professora do curso de Medicina da UNICAP. E Alanei Figueira, chefe do setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura do Recife. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião, 81-988-307098. Repetindo, 81-988-307098. Ruskin, você fez uma pesquisa em 96 bairros, possivelmente você e sua equipe, você sozinho não, porque para fazer uma pesquisa nessa magnitude precisa de muita gente. É uma pesquisa de grande porte, precisa de muitas pessoas e infelizmente a gente conta com os estudantes, com os pesquisadores da UFPE. Isso, o que vocês conseguiram constatar nessa pesquisa e quais as áreas, onde é que o pessoal polui mais? Foi uma pesquisa apenas de rua ou vocês chegaram a verificar comportamentos de vizinhança? Bom, se eu crescer muito a pergunta, você vai tomar conta do programa e a gente não vai ter mais espaço para Yerlander e Erideise. Então, veja o que dá para responder. Você já colocou um dado, portanto, foram feitas essas medições em 96 bairros de Recife, ou seja, todas. E em cada um dos bairros, três pontos. E várias vezes isso dá uma grande quantidade de dados. São ruas diferentes ou a mesma rua? Não, são em ruas diferentes com hierarquia viária, com morfologia e com nível de intensidade sonora também diferente. Então, em geral, em cada bairro, o ponto mais marcante, o ponto mais ruidoso e depois se afastando daquele ponto, buscando um espaço mais tranquilo dentro de cada um dos bairros. Os bairros que apresentaram o maior ruído foram Boa Vista, Ibiribeira e Zumbi. Zumbi é um bairro pouco conhecido, mas é onde está Caxangá, na Avenida Caxangá. Esse tipo de zumbido que você fala é... Zumbi, o bairro. Ah, não, zumbi. Esse tipo de ruído que você fala que foi constatado é o ruído associado somente a movimentos de carros, de motos... De comércio ambulante, de pessoas falando. Então, é o ruído urbano, que acaba chegando no interior das edificações, que o som se propaga e chega ao interior das edificações também. Mas o ponto de medição foi sempre meio urbano. Então, os três pontos principais foram... Especificamente o ponto, o cruzamento da... Os bairros. Os bairros. Boa Vista, Ibiribeira e Zumbi. Tá, a Boa Vista, assim, é muito provável de a gente entender, porque é exatamente no centro do Recife. Mas Zumbi e o outro bairro. Ibiribeira, onde tem a Avenida Mascarinas de Moraes, com um grande fluxo de automóveis, de caminhões, de ônibus e também o tipo de pavimento, que são as placas de cimento que têm as juntas de dilatação que provocam o atrito. Sim, sim. Também os semáforos que os ônibus freiam e arrancam, produzindo também ruído. Eu queria complementar aqui, não coincidentemente, mas deve ter também uma ligação que no nosso departamento de fiscalização, os bairros que a gente tem maior demanda de denúncia são justamente Boa Viagem, Ibiribeira, Boa Vista e Putinga, que é próximo da Caxangá também. É, também. Então, para você ver que também tem um comércio de bares, de restaurantes, Boa Vista tem muita boate, muito... e isso interfere muito nessa geração do ruído urbano. E esse ruído, ele pode levar ao estresse, não é isso, doutora Herdeise? Quem mora nessas, nas imediações dessas áreas de grandes volumes, de grande intensidade de ruídos, as pessoas acabam sofrendo? Muito. Esse ruído, ele acaba adentrando dentro das casas, né, das pessoas, sem elas quererem, a não ser que haja todo um tratamento acústico dentro dos imóveis, o que não acontece. Até a forma como os prédios são construídos hoje em dia, facilitam a propagação um pouco dos sons, dependendo da qualidade das edificações. Inclusive, você não escuta só o ruído externo, como às vezes você escuta o ruído de outros apartamentos dentro do seu apartamento. Então, isso acaba dificultando a vida, principalmente de quem tem um sono leve, de quem tem insônia à noite, de quem mora próximo a cruzamentos, onde os carros não respeitam, buzinam, onde há um excesso de tráfego e nesses locais, principalmente, por exemplo, a Avenida Boa Viagem, ela é hoje em dia uma passagem também, por exemplo, de quem vem de piedade, vai para o centro. Então, a intensidade de tráfego é grande e ele começa muito cedo. Então, imagine uma pessoa idosa, alguém que quer dormir um pouco mais ou teve insônia, às vezes não vai conseguir. E também a gente pode ter ruídos ocasionados, às vezes, por festas, em vários horários. E esse dado que você trouxe, eu não sabia que você só pode ter um ruído até as 18 horas. Normalmente, as festas começam, as festas noturnas, elas começam após isso. Então, talvez por isso você tenha que ter todo um tratamento de som. Mas esse ruído, ele pode, sim, levar ao estresse, à ansiedade e, às vezes, pode levar algumas pessoas até a terem que tomar psicofármacos, medicações, para que elas consigam relaxar e realmente conseguir ter um sono tranquilo. Quer dizer, é um outro tipo de dano. No primeiro bloco, a gente falou sobre a perda da audição. Agora, a gente está falando de outros danos que são relacionados ao estresse. O estresse e a ansiedade ocasionados pelo excesso de ruído. Isso é uma grande realidade dos centros urbanos. É, mas é uma realidade que não tem como ser revertida. Quer dizer, é um problema social que a gente vai ter que conviver com ele. Existe alguma política pública? Eu acho que as políticas públicas podem tentar diminuir esses agravos e danos. Mas eu acho que a questão da arquitetura, ela contribui bastante. Então, assim, o material que é utilizado na construção, até as janelas, as formas, para não reverberar de uma forma negativa. Então, a gente, quando faz fiscalização, a gente faz as aferições nos limites do empreendimento que está ocasionando aquele... Um exemplo, a gente vai um bar denunciado. Então, eu vou nos limites desses bares, a um metro e meio desse bar, e faço algumas aferições. Às vezes, a gente não pega um valor acima de 60, mas em um prédio, no segundo andar, se a gente for, às vezes a gente pega. Então, às vezes é o material que está ali, constituído naquela vizinhança, que reverbera esse som. E esse apartamento, por algum motivo, também não tem um tratamento acústico adequado e ele acaba adentrando esse ruído para aquele local. Então, por isso que, quando a gente recebe uma denúncia, a gente faz os limites do estabelecimento, onde os prováveis pontos de incômodo, mas também pede para que o denunciante, se ele se sentir confortável, que ele permita que a gente faça dentro da sua residência, por exemplo, que é onde acontece, de fato, o incômodo. Porque, às vezes, a gente não consegue pegar esse incômodo nos limites, mas por alguma questão de arquitetura, de material que está ali, presente naquela área, ele reverbera. Eu posso fazer um acréscimo quanto à arquitetura e urbanismo, né? Essa questão de materiais, de formas e também como tratar isso. Então, em geral, os materiais, eles são isolantes ou absorventes. Então, na hora que a gente tem materiais duros, rígidos, impermeáveis, então o som bate e ele é refletido. E isso amplifica o som, seja em meio urbano, seja na parte interna. E alguns materiais permitem a passagem do som, né? Ou, pela sua característica, provoca múltiplas reflexões e vai diminuindo essa energia. Então, numa área urbana, quando a gente tem muros, muros altos de concreto, né? Então, isso amplifica o som, volta para aquele ambiente e amplifica e termina se propagando, sobretudo, para as partes mais altas. E se a gente tiver grades, cobalgóis, vegetação, então isso impede essa reflexão e essa amplificação do som. Então, depende muito do material para observar isso. Quanto à questão de altura, né? Que você abordou, quando a gente está perto, então muitas vezes tem barreiras. As pessoas que estão na rua, os muros, as guaritas, os carros, então isso representa uma barreira que impede que o som ultrapasse. Se propaga ali naquele meio, amplifica, mas não chega do outro lado da barreira. Enquanto que quem mora alto, digamos, no décimo andar, eu moro no décimo sétimo, e às vezes o som vai sem nenhum obstáculo e chega com maior intensidade nesse apartamento que está mais alto. Aí a gente entraria em outro setor agora, que era parte da arquitetura, né? Da edificação. Formas, materiais. Então, isso é visto no nosso curso de conforto ambiental, essas diversas maneiras de propagação e tratamento do ruído, né? Tentando impedir que ele chegue nas partes internas das edificações. A gente estaria com soluções para as construções de agora, do momento, e as construções que virão pela frente, considerando que o caminho seria esse, de ter um monitoramento, uma orientação, uma presença do profissional de arquitetura? Essa é uma pergunta, né? Mas a outra questão é, e as edificações antigas que já estão lá, que normalmente são a maioria das edificações num centro urbano, como o Recife, né? Com exceção das torres que estão surgindo agora, mas a maioria está lá e foi construída numa outra realidade. As pessoas vão ter que conviver com isso mesmo? Vocês querem falar? Não, então, assim, por exemplo, eu acho que cada um aqui tem uma contribuição a dar nesse sentido. Nós da fiscalização, por exemplo, a gente faz um monitoramento, principalmente dos pontos de geração desses ruídos, por exemplo, as indústrias, comércios, boates, bares, restaurantes, que são atividades que produzem ruídos e que contribuem para que essa situação seja potencializada, o que a gente faz? Então, a gente busca fazer fiscalização, exigir o licenciamento para uso de equipamento de som. Isso é feito sistematicamente? É. A gente pede para que esses estabelecimentos, para que eles tenham o alvará ou a licença para uso de som, que eles tenham tratamento acústico adequado, né? Então, existem alguns viés que a gente faz para que a gente tente, da nossa parte, colaborar com a atenuação desse problema, né? Então, no caso da Prefeitura de Recife, que a questão de ruído é de responsabilidade dos municípios, controlar, a gente tem um monitoramento constante, diurno, e dos bares, boates, restaurantes e estabelecimentos noturnos, a gente tem plantões, né? 24 horas. Então, todo final de semana, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente tem, por RPA, um grupo, né, que a gente conta com o apoio da Brigada Ambiental, que faz esse monitoramento, principalmente dos pontos denunciados, e a gente tenta, através de uma fiscalização constante, exigir que aquele estabelecimento, ele tenha um tratamento adequado, né? Doutora Heridez, possivelmente esses casos não devem chegar com uma descrição tão precisa, né? Eu moro numa região tal que me está causando esse tipo de problema. Provavelmente as pessoas chegam mais e identificam um problema muito particular delas. Tem um vizinho meu que, que ele toca um som muito alto, ou eu ouço muito, eu sou um músico e eu ouço o som com uma intensidade muito alta e estou com um problema de audição. Queria que a senhora trouxesse alguns relatos de como que os casos chegam até a senhora. Olha, normalmente o que chega muito ao médico não são relatos dos ruídos ambientais, e sim dos ruídos no trabalho, no ambiente de trabalho. Então a gente realmente recebe muitos profissionais que vêm com queixas auditivas, já percebendo o zumbido, percebendo já que em alguns momentos a televisão, eles precisam aumentar a intensidade. E aí a gente começa a fazer toda uma anamnese, uma pesquisa com relação ao ambiente que esta pessoa está inserida no seu dia a dia. Porque quando a gente pensa que hoje em dia a gente fica mais tempo no trabalho do que em outros locais, a gente precisa entender como esse ambiente vai estar trabalhado e se há algum tipo de equipamento de proteção individual que aquela pessoa possa utilizar, ou então precisa ver se for uma empresa, se há uma equipe com decibelímetro com decibelímetro que avalie os locais de trabalho daquela pessoa. Vou dar um exemplo. Então isso é algo que acontece muito. E uma outra coisa que a gente pega muito, e aí não tem a ver com os ruídos dos carros, nada, mas sim das próprias pessoas, são companheiros reclamando das companheiras com relação ao ronco de alta intensidade e que levam a irritabilidade e insônia. Chega a quantos decibéis, um ronco? Eu nunca avaliei, mas existem roncos de alta intensidade e aí você precisa tratar o parceiro também, para que aquela pessoa não tenha que sobreviver ou viver toda noite com aquele ruído tão intenso. E que possivelmente se potencializa com o silêncio da noite, né? Exatamente. E é um som de alta intensidade também. O nosso cinegrafista Lima tinha perguntado nesse instante, né? O que acontece quando um som, mesmo sendo baixo, mas ele acontece pontualmente durante o sono e vai te tirando o sono. Eu recebi uma vez, isso foi só uma vez, mas eu recebi um paciente que ele morava numa casa, sozinho, e a casa ao lado tinha a janela muito próxima e o vizinho não conseguia dormir pela intensidade do ruído dele, do ronco dele. Então, imagina a intensidade. Então, nós também somos capazes de produzir ruídos irritantes, de alta intensidade, que podem incomodar também. E que tem que buscar esse tratamento, né? E que tem que buscar um tratamento. Para resolver o seu problema e o problema do vizinho. Exatamente. O problema do vizinho, eu queria puxar isso, eu estou tentando puxar um pouco mais essa coisa do problema do vizinho, mas já que a senhora deu uma deixa aqui em relação a essa coisa do ambiente de trabalho, a gente verifica muitas serralharias que produzem um ruído altíssimo, muito agressivo. E as pessoas, elas não estão protegidas. Cabe à prefeitura fazer essa fiscalização? É feita essa fiscalização? É bom deixar claro o seguinte, que o ruído ocupacional do trabalho, ele é voltado para o PCMSO, o médico do trabalho, só que essas serralharias normalmente são pessoas autônomas. E cabe a gente da Secretaria de Meio Ambiente, é o ruído ambiental. Então, a gente faz as aferições e o controle nos limites desse estabelecimento, por exemplo. Então, está sem fiscalização, sem controle nenhum, essa questão? Normalmente era o Ministério do Trabalho que desenvolvia essa jurisdição, essa fiscalização. Mas agora com o esfaçamento, né? Com o fim do Ministério do Trabalho, eu não sei quem está fiscalizando. Então, esse semestre, inclusive, aconteceu isso, quando eu estava mostrando em aula a responsabilidade pela fiscalização. Então, quem está fiscalizando agora? Então, saliento aqui a importância de fortalecer os órgãos de fiscalização, sejam relativos à saúde, sejam relativos ao trabalho. Ok. Vamos para o intervalo? Aí na volta a gente passa a palavra para você completar a resposta, ok? Então, a gente volta daqui a pouquinho. Obrigado. O Opinião Pernambuco está de volta com o tema Sons da Cidade. Participam Ruskin Freitas, doutor em Arquitetura e Urbanismo e coordenador do Laboratório de Conforto Ambiental da UFPE. Erideise Gurgel, médica otorrino-laringologista, com doutorado pela USP e professora do curso de Medicina da Unicap. Yalanei Figueira, chefe do setor de fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Recife. Número de WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião, 81988307098. Bem, no bloco anterior, Yalanei quis complementar, não foi a fala do... Não, é a questão do trabalho, do ruído no trabalho. Quando as empresas são mais formalizadas, existe uma fiscalização mais presente. Mas, normalmente, essas ferralharias, elas são pessoas autônomas. E só aquelas que se preocupam com a sua saúde, normalmente usam um protetor auricular. E os templos evangélicos, que botam os sons em volumes muito altos também? Pronto. Essa parte nos compete. Compete a Secretaria de Meio Ambiente, por exemplo. É exigido que toda igreja, todo o templo, ele tenha um tratamento acústico. Se a portinha estiver aberta, já pode chamar. Pode ter o tratamento que for. Se tiver qualquer um desses, com a porta aberta, a janela aberta, todo tratamento acústico, ele não faz o papel dele. Então, a gente recebe bastante esse tipo de denúncia. A gente faz uma abordagem um pouco diferente com relação à orientação. A gente notifica e tenta fazer uma parceria só em casos extremos, onde a igreja ou o templo não quer colaborar. Aí a gente toma uma medida mais, vamos dizer assim, mais drástica. Mas, normalmente, eles cooperam. A gente recebe bastante denúncia nesse sentido de igreja. Eu falei templos evangélicos, posso ter sido um pouco sectário, mas a predominância é templos evangélicos ou todas as religiões, elas costumam cometer esse tipo de... Não, a gente tem bastante, por exemplo, os evangélicos, porque eu acho que a quantidade de igrejas espalhadas no município é bem alta com relação aos católicos, aos espíritas. Então, a gente recebe pela quantidade. Então, a demanda é mais nesse sentido. Veja bem, você falou que devem ser fechados os espaços para poder haver essa tolerância do som. As igrejas também deveriam? As igrejas católicas também? É, deveriam ter um tratamento que, quando você fizesse essa ferição nos limites desse templo, ele não causasse um incômodo ou um nível de ruído acima do permitido. Mas, se não causar, está permitido, pode ficar sem fechar, sem colocar qualquer ruído? Do que não exceda esse valor determinado por lei, ele pode ter janelas abertas, enfim. Pois, olha, o J. Albuquerque, do bairro de Cavaleiro, ele fez uma pergunta, disse que quando ligamos para o 190 da polícia, ele não funciona. É para ligar para o 190 mesmo? Então, veja só, é até bom essa pergunta porque é bom a gente esclarecer as competências, no caso. Quando é um ruído provocado, por exemplo, por seu vizinho, às vezes tem gente que se incomoda com o liquidificador, com o som de uma residência, com o barulho de panelas ou de conversas, coisas do tipo. Aí a gente aciona a polícia, porque é perturbação de sossego. Se for um estabelecimento comercial, tipo um restaurante, uma boate, um bar, uma igreja, uma indústria, então estabelecimentos que tenham atividades, que produzam ruído, a competência, no caso de Recife, é nossa, que eu acho que é bem similar aos outros municípios. Então, é importante diferenciar a perturbação de sossego com poluição sonora. E automóveis, meu vizinho ligou um automóvel nas alturas, que agora é a moda, é esses paredões. Então, de quem é a competência? A CTTU, pelo Código de Trânsito. Então, é importante que a gente saiba. Agora, a polícia, normalmente, ela busca atender esses chamados. Eu não posso responder por eles, mas eu vejo que a gente, por exemplo, tem uma parceria com a polícia, que eles sempre nos acompanham. Então, todo o planejamento da gente com poluição sonora em bairro e restaurante é em conjunto com a polícia. Eles buscam enfrentar esse problema, só que é um problema que, de fato, existe, é significativo e que exige uma combinação de ajuda, no caso de várias áreas. Você quer complementar? Sempre complementar, no caso de pessoas ou de estabelecimentos que queiram cooperar, então, a arquitetura e o urbanismo estão aí, os arquitetos têm a competência para trabalhar o isolamento acústico. Então, com materiais, com formas, com a espessura, a densidade, a textura de materiais, esse estudo, dá essa possibilidade de isolar o som, sobretudo nesses estabelecimentos que alguns deles não desejam que o som saia e se transforme em ruído para os vizinhos. E existe também o contrário, né? De estabelecimentos que precisam do silêncio. Então, não querem que o ruído externo entre. Então, aí é um dos trabalhos da arquitetura que é trabalhar o isolamento acústico. Doutora Heridez, a Elza, do Recife, ela pergunta, ela diz, da pauta de hoje, gostaria de saber se o ruído ou mesmo barulho pode causar labirintite. Dependendo da intensidade com que esse ruído chegue ao ouvido, a gente tem que pensar que o sistema auditivo, ele está dentro, quando chega a orelha interna, então você tem a orelha interna dividida em três partes, cóclea, vestíbulo e canais semicirculares. Dependendo da intensidade do ruído, ele pode chegar de uma forma lesiva à cóclea e se estender, sim, ao sistema vestibular e levar uma tontura e até um desmaio. Dependendo da intensidade. Tem outra pergunta aqui, é do Gerson da Estância. Gostaria de saber se os aplausos, principalmente em teatros, em shows ou espetáculos, podem prejudicar os nossos ouvidos? Normalmente, os aplausos, como eles têm um tempo muito pequeno... E uma função simbólica também, né? É uma função simbólica de algo agradável, né? Exatamente, de algo agradável e não de agressão. Eu nunca vi relato de nenhum artigo científico mostrando um som como som lesivo ou aplauso, não. Por favor, qual o órgão que posso pedir para acabar com o som de carros e casas, vizinhos, etc., que incomodam a paz e o bem-estar das pessoas? Polícia não ajuda, tem vizinhos que abusam do seu direito. Doutora Yalanei, doutora... Não, né? Yalanei. Yalanei. Mas poderia ser doutora também, se quiser eu posso chamar. Mas, assim, só que o presidente está dizendo que não, que agora é tudo senhor e senhora, né? Parece que tenha doutorado. É, mas bem, a gente está vendo aqui várias dúvidas das pessoas em relação aos órgãos adequados para cada tipo de problema. Não está faltando mais campanha, não, mais esclarecimento. O que é possível fazer para que as pessoas saibam realmente quem procuraram? Então, eu achei, assim, estou muito grata de estar aqui nesse sentido, de divulgar isso, né? Na verdade, a gente precisa, de fato, desse esclarecimento para o cidadão, né? E esse canal aqui, esse momento, para mim, está sendo muito bom nesse sentido. É, recebemos lá, por exemplo, latido de cachorro. Então, ah, no meu vizinho tem um cachorro que late muito. Então, existe. Se for maus tratos, é seda, Secretaria de Defesa Animal, né? E se não for maus tratos, é porque o cachorro late mesmo, é perturbação de sossego, então é polícia. Se é o carro, é CTTU, tudo que é móvel, no sentido de automóvel, estiver com som, é CTTU. Os órgãos estão orientados para fazer o encaminhamento? Você ligou de uma forma equivocada, ligou para o número errado e diz, olha, o número para isso é o órgão tal. É, a polícia, por exemplo, com a gente, quando eles recebem algo relacionado a um comércio ou a uma indústria, eles nos remetem. Então, às vezes, o atendimento não é naquela hora que a pessoa, por exemplo, ligou, né? Mas a gente tem uma parceria com o disco de denúncia, onde a gente recebe isso do disco de denúncia, a gente abre um chamado na nossa secretaria e faz esse atendimento, né? O que é que é importante lembrar? De imediato, alguém ligou 190, aí a polícia atende e diz, olha, você liga para o número tal que é específico desse setor. Com essa velocidade, a gente não tem isso, não seria interessante se pensar nisso. Uma parceria nesse sentido. Bom, eu queria complementar... Não, é válido, a sua colocação é válida, né? A gente tem uma metodologia com relação ao monitoramento noturno por conta da segurança também dos agentes. Então, a gente faz uma programação junto com a polícia por RPA. Então, às vezes, você denuncia um bar hoje que é em boa viagem, mas a minha fiscalização hoje está na boa vista. É questão de número de agentes, enfim. E a disponibilidade da polícia também nesse planejamento. Então, toda semana a gente tem. Então, às vezes, você denuncia um bar hoje, ele só vai ser visto daqui a duas semanas, mas ele é visto e ele é cobrado para adequação. Ele é multado se a gente encontrar uma poluição sonora. Então, tem toda uma consequência. Tá, tem aqui o que quer falar? Um complemento. Nessa questão de conscientização, é interessante também que nós estamos vivenciando um período de revisão de plano diretor e de lei de desocupação do solo. Então, os parâmetros urbanísticos da cidade são muito importantes. E a maioria da população, e às vezes até os técnicos, não tem a noção do quanto esses parâmetros são importantes. Então, por exemplo, do afastamento entre edificações ou do solo natural, que vai diminuir a reflexão do som, do material de muros. Então, isso tudo passa por uma legislação urbanística que muito poderia contribuir. Então, tanto os técnicos quanto a população, no caso de um plano diretor participativo, tendo consciência da importância e do papel desses parâmetros urbanísticos, poderiam também contribuir para a legislação da cidade como um todo. Olá, boa noite. Sou Cristina, bairro de Casaforte. O prédio onde moro tem festas com som muito alto, num salão de festas aberto. Uma verdadeira tortura para os moradores. Como orientar o síndico para lidar com esse tipo de problema? É necessário denunciar a prefeitura? Como Yalané já falou um pouquinho, eu queria passar novamente aqui para a doutora Heridez, depois você complementa. A gente está falando aqui de um problema social muito sério, né? Então, são várias situações que estão chegando e que mostram uma população incomodada. Na sua opinião, doutora Heridez, existe uma solução que não esteja necessariamente no campo da lei? Eu acho que teria que ser mediação de conflitos, né? Os condomínios, eles têm que entrar num acordo entre si. Não é nada agradável você morar no primeiro ou no segundo andar e você ter festas com músicas altíssimas, mesmo à tarde. Às vezes, você está num domingo à tarde. Então, digamos, eu estou antes das 18 horas, mas eu estou com uma música alta, a pessoa quer dormir, quer descansar um pouco num domingo à tarde e não consegue. Porque assiste um programa na TV com música diferente, né? Então, eu acho que nesse ponto a legislação é um pouco falha, porque deixa em cargo dos condomínios, né? O como realizar as festas no interior desses salões. Se o salão não tem uma... Uma acústica. Uma acústica adequada, realmente deveriam se realizar eventos sem música. Talvez, ou com uma música numa intensidade menor. Ou se é um salão fechado, né? Ou um salão fechado, completamente fechado e climatizado. Eu acho que sem climatização, um salão aberto, com um pé direito pequeno, eu acho que não poderia haver música. Como médico otorrinolaringologista, eu digo que se isso acontecer todas as semanas, por mais de quatro horas por dia, com sons acima de 85 decibéis, eles podem, sim, acabar levando a uma lesão irreversível do sistema auditivo dos primeiros andares. E aqui eu já aprendi que até nos últimos andares, dependendo da intensidade do som, ele chega até o 18º, 19º andar. Então, eu acho que a legislação, nesse sentido, como médica, eu acho que ela ainda é falha, ela é muito permissiva e isso acaba levando a um estresse e a um problema, não só social, como médico. E a Alanei? Atualmente, a questão de construções, por exemplo, de edifícios, né? Ele precisa ser licenciado do ponto de vista da construção. E nessa licença, é cobrado o tratamento acústico das casas, da parte de casa de festa, né? Dele, da sala de recepção de festa, essas coisas. Os prédios antigos, eu aconselho que os próprios condôminos, eles entrem num acordo, né? E se isso não for possível, eles entrem nas pequenas causas para que isso seja resolvido, porque, de fato, a saúde é em primeiro lugar, né? Nos novos, a gente está tendo esse cuidado de cobrar isso no próprio projeto. E se o condomínio não conseguir resolver através do síndico, pode fazer a denúncia? Pode. Nesse caso de condomínio, a gente até também faz a fiscalização. Porque se trata de uma razão social, né? Qual o contato? No caso de Recife, é 0800 720 4444. Poderia repetir? 0800 720 4444. Bom, está feito o registro aí, né? E no caso de Curitiba, tem uma pessoa aqui, ela não deixou o nome, mas vamos passar a pergunta porque é interessante. Na verdade, é uma colocação que ela faz. Gostaria de fazer uma declaração. Fui a Curitiba e a poluição sonora lá é praticamente zero. Fiquei pasma, nem barulho de sirene, de ambulância ouvi em uma semana que fiquei lá. É possível ter cidades assim, Ruskin? É possível tornar o Recife essa cidade sem poluição sonora? É, tem dois aspectos. Um deles é pela forma urbana, né? O que está falando depende dos materiais de pavimentação, depende dos materiais de revestimento. E o outro aspecto seria a cultura, né? De uma população que, por décadas, vem trabalhando isso desde legislação e até os próprios hábitos de não produzir ruídos. Tem outra pessoa que diz assim, na prática, se você falar com o vizinho, ele manda chamar a polícia. E ainda, por ironia, oferece o celular. Não, mas é bem complicada essa questão de vizinho mesmo. A gente recebe bastante, né? Quando é simplesmente uma residência, a gente não tem a jurisprudência nem a competência de agir. Então, a gente, de fato, aconselha a ir para a polícia, né? Mas é bem delicado. E o próprio Ministério Público da Cartilha que ele tem sobre poluição sonora, ele recomenda que você primeiro busque de uma forma amigável, né? Tentar esse contato. Para tentar uma conciliação. É, para tentar uma conciliação. Se não, depois registra através de uma carta. Porque, às vezes, a pessoa não quer nem lhe escutar. Não quer escutar a sua reclamação. Então, às vezes, o que o Ministério Público recomenda? Que você faça uma carta, enderece e registre que enviou essa carta, de repente, por AR, alguma coisa assim, para que aquela pessoa tenha ciência do seu incômodo. E aquilo lhe serve, inclusive, para, posteriormente, se for para uma pequena causa, ela ter um registro de comunicação. Amanda, do bairro do Hipódromo, acho péssimos os fogos de artifícios em épocas de jogos de futebol ou outras festividades. Inclusive, fazem mal para os cachorros que têm uma audição sensível. Doutora Erideise, qual o grau de preocupação que as pessoas devem ter em relação aos fogos de artifício? Alto. E, sobretudo, não só no futebol, mas nas festividades de final de ano, às vezes, as pessoas levam fogos com ruído de alta intensidade, acima de 120 decibéis, e eles levam para a praia e soltam próximo a outras pessoas. Então, além de você ter o risco de queimaduras, você tem o risco, sim, de lesão auditiva, e, inclusive, lesão na membrana timpânica. Se os fogos e os rojões forem atirados muito próximo a uma pessoa, às vezes, a intensidade do som, ela vem tão grande que ela pode levar até a uma perfuração na membrana timpânica. O dia que eu só lembro, no dia, se eu não me engano, é 140, não é isso? 140, é acima de 120 decibéis. Então, extremos, a gente poderia citar esses fogos de artifício. Fogos de artifício. Os rojões, bombas, a gente teria os paredões, que são extremos também, que as pessoas devem fugir dos paredões. Exatamente. Andar ao lado do trio elétrico no carnaval. Andar ao lado do trio elétrico é mais de 110, entre 110 e 120, e, normalmente, você acompanha o trio elétrico por 3, 4, 5 horas seguidas. Isso leva a um processo inflamatório em toda a orelha interna, e aí você vai ter uma baixa da audição temporária, e no outro dia você ainda vai sentir o som abafado. Bem, e, Alanei, muito obrigado pela participação, doutora Herideise Ruskin. E eu queria fazer um registro, é que hoje eu estou encerrando meu ciclo como apresentador do Opinião Pernambuco. A gente deve voltar muito breve com outro programa, onde também eu estarei fazendo a apresentação e proporcionando um reencontro com todos que nos acompanharam durante mais de 10 anos. Então, fica aqui os meus agradecimentos e o meu boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.